Eu queria notícia do Rodrigo, tá aí, ó. Eu tô topo com um calabouco, o Rodrigo brincando aí. Né, Rodrigo? Eita, sempre cabe mais um, né? Matagal aqui, gente, por causa da chuva, não para de chover, tudo alagado. Os cachorros estão felizes aí, tá brincando. Tá aí o Rodrigo, me perguntaram por ele. Tá aí o rapaz aí, ó. Não, Rodrigo? Nem dá atenção pra mim. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Obrigado.